Olá, boa noite pessoal, boa noite, tudo em ordem, como é que vocês estão, sejam bem-vindos, vamos lá, vamos lá, deixa eu arrumar aqui, sejam bem-vindos, vou esperá-los entrar aqui sete horas em ponto horário que eu combinei com todos, vamos entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, vamos lá, já estamos com duzentos e quase trezentos, na verdade mais de trezentas pessoas, sejam bem-vindos, grande Rodolfo, seja bem-vindo Rodolfo, aqui tudo em ordem galera, vamos indo, esperar um pouquinho, quero receber todos, já estamos com quase quinhentas pessoas ao vivo, vamos seguir aqui, vamos lá, que daqui a pouco eu vou desativar os comentários para começar o bate-papo com vocês, na última live vocês pediram para eu aguardar um pouco, que eu fui muito rápido na explicação, comecei rapidamente a explicação, então eu estou aguardando um pouquinho todos já tomarem seus assentos, prepararem os materiais para nós estudarmos o manual de direito penal, parte geral comigo, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, nós estamos fazendo uma leitura compartilhada, uma leitura guiada deste manual, meu manual de penal geral da editora Juspódio, estamos fazendo uma leitura acompanhada pelo próprio autor, uma ideia da editora Juspódio, que está envolvendo vários autores, principalmente neste momento da quarentena, mas eu já quero responder algumas mensagens que eu recebi, este não é um projeto da editora pensando somente na quarentena, este projeto tem começo, meio e fim, nós vamos analisar toda a parte geral e depois a parte especial juntos, nestas lives, capítulo por capítulo, então isso aqui não é um projeto que acaba na quarentena, podem ter certeza, tá joia? Eu vou então desativar os comentários para nós darmos sequência, lembrando que depois esta live fica salva e eu estou postando essas lives no meu canal do YouTube, eu montei uma playlist Estude com o Autor lá no meu canal do YouTube, já tivemos duas lives, já estão lá, Estude com o Autor, logo esta também estará no meu canal do YouTube, eu vou desativar os comentários, portanto, pronto, desativei os comentários, vamos dar sequência. Eu reservei para a nossa live de hoje o capítulo quarto, o capítulo quarto da parte geral, capítulo quatro do título um da parte geral, a parte primeira diz respeito à introdução do direito penal, a introdução do direito penal tem inúmeros capítulos, são nove capítulos e eu vou trabalhar com vocês hoje o capítulo quatro, e do que trata o capítulo quatro? Na edição de dois mil e vinte, na edição de dois mil e vinte, o capítulo quatro começa na página sessenta e nove, e na página sessenta e nove, eu inauguro o assunto interpretação da lei penal, interpretação da lei penal, que é um assunto curto, vai até a página setenta e cinco, são cinco páginas, mas nessas cinco páginas eu busco facilitar toda a compreensão envolvendo a hermenêutica, envolvendo o tema interpretação da lei penal, e eu quero que vocês prestem atenção, porque normalmente o aluno, ele ignora esse capítulo, seja na faculdade, seja na prova da OAB, seja concurso público, ele ignora, e vocês vão ver que esse assunto é importante, quem vem trabalhando questões de faculdade, questões de OAB, questões de concurso, certamente vai enxergar neste capítulo, vários temas já cobrados, então, interpretação da lei penal, eu começo na página sessenta e nove, explicando o que é interpretação, no que consiste interpretação, eu digo, interpretar significa buscar o preciso significado de um texto, palavra ou expressão, delimitando o alcance da lei, guiando o operador para sua correta aplicação, então, como é que você pode imaginar que este capítulo não é tão importante, importante, nós vivemos como operadores do direito, nós vivemos interpretando leis, normas, textos, artigos, expressões, agora, olha que importante, talvez aqui que eu chamo atenção para essa ideia minha de facilitar o entendimento, eu compreendo porque que você, às vezes, ignora esse capítulo, porque parece um capítulo chato, mas olha só como é que eu vou transformar num capítulo que você vai tragar com facilidade, o ato de interpretar, eu digo isso no penúltimo parágrafo da página sessenta e nove, você que está com o livro, acompanha a edição dois mil e vinte, o último parágrafo da página sessenta e nove, você que tem as outras edições, acompanha aí, eu só não sei situá-lo na página do parágrafo, estou falando da edição dois mil e vinte, no penúltimo parágrafo, eu digo o seguinte, o ato de interpretar necessariamente é feito por um sujeito, esse sujeito se vale de um modo, e esse sujeito se valendo de um modo, ele chega no resultado, está ali ó, no penúltimo parágrafo, por que que eu chamo atenção para esse penúltimo parágrafo? Quando eu falo que a interpretação é feita por um sujeito, que se vale de um modo, e chega no resultado, eu já estou adiantando as várias formas de interpretação, a doutrina, ela trabalha a interpretação quanto ao sujeito, quanto ao modo, e quanto ao resultado, pronto, olha que fácil, entenderam por que que eu destaquei esse parágrafo? A interpretação é feita por um sujeito, que se vale de um modo, e chega no resultado, ora, são as três formas de estudar a interpretação, eu estudo a interpretação quanto ao sujeito, que a interpreta, quanto ao modo, de que ele utiliza na interpretação, e o resultado, que esse sujeito aplicando o modo, chega no ato de interpretar pronto, então guardem isso, se vocês guardarem esse parágrafo, vocês já vão entender essa santa trindade da interpretação, interpretação quanto ao sujeito, quanto ao modo, e quanto ao resultado, e aí eu começo, na página seguinte, a destrinchar essas formas, e eu começo, obviamente, pela interpretação quanto ao sujeito, e quanto ao sujeito, eu digo no livro, que ela pode ser interpretação autêntica ou legislativa, interpretação doutrinária e interpretação jurisprudencial, a interpretação será autêntica quando a própria lei fornece a explicação, a interpretação autêntica é aquela fornecida pela própria lei, exemplo que está presente em todos os manuais, artigo 327 do Código Penal, que nos dá o conceito de funcionário público para fins penais, o artigo 327 aparece como uma interpretação autêntica ou legislativa. pessoal, eu coloco na edição de 2020, e também já está na edição de 2019, não lembro se está na edição de 2018, toda a edição nós evoluímos, eu coloco as duas espécies de interpretação autêntica, essa interpretação feita pelo próprio legislador, feita pela própria lei, nem todos os anuais trazem isso, eu coloco para vocês as duas espécies de interpretação autêntica, interpretação autêntica contextual e interpretação autêntica posterior. A interpretação autêntica contextual é aquela interpretação autêntica editada conjuntamente com a norma que interpreta. Então, o Código Penal traz crimes cometidos por funcionários públicos e o próprio Código Penal, no artigo 327, conceitua funcionários públicos para fins penais. É uma interpretação autêntica e contextual. A definição de funcionário público para fins penais não ficou para outra lei. A definição está na própria lei que eu estou interpretando. Agora, a interpretação autêntica pode ser posterior. A interpretação autêntica pode ser posterior. Então, eu tenho uma lei que eu preciso interpretar um texto, uma palavra e uma expressão, mas o conceito dado pelo legislador está noutra lei. O conceito dado pelo legislador está noutra lei, noutra norma. Esse fenômeno da interpretação autêntica, da interpretação legislativa posterior, é muito comum aonde? Na norma penal em branco. A norma penal em branco trabalha muito, muito, com interpretação autêntica posterior. Vem a lei e ela traz conteúdos indeterminados que vão sendo complementados por normas posteriores, que podem ser da mesma fonte legislativa, a lei interpretando lei, ou até de fonte legislativa diversa. Uma portaria interpretando um texto, uma palavra. A lei de drogas, a expressão droga, ela é definida por uma portaria. Aqui eu tenho uma interpretação autêntica posterior. Compreenderam? Eu demorei um pouco nesse ponto, porque, sem dúvida, é uma grande novidade das mais recentes edições do meu manual parte geral. Eu tenho também, quanto ao sujeito, a interpretação doutrinária, feita pelos doutos, e eu tenho a interpretação jurisprudencial, feita pelos tribunais. Agora, atenção. A interpretação jurisprudencial ganhou força com a emenda constitucional 45. E por quê? Porque a emenda constitucional 45, ela inaugura a súmula vinculante. Então, essa é a interpretação jurisprudencial vinculando os operadores. Vinculando os operadores. Compreenderam? Bom, quanto ao sujeito, a interpretação pode ser autêntica ou legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Agora, eu faço uma pergunta de concurso. A exposição de motivos do Código Penal, por exemplo. Quando você lê o Código Penal, vai perceber que ele é antecedido de uma exposição de motivos. Normalmente, as leis são antecedidas de exposição de motivos. Eu pergunto, a exposição de motivos que antecede a norma, que antecede o Código Penal, a exposição de motivos, ela é interpretação autêntica ou legislativa? Ela é interpretação doutrinar ou ela é interpretação jurisprudencial? Cuidado que a tendência é você responder que a exposição de motivos é uma interpretação autêntica, porque ela acompanha a lei. Não! A exposição de motivos é uma interpretação feita pelos doutos que participam da lei. É uma espécie de interpretação doutrinária. Guardem isso. Guardem isso. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora que eu terminei a interpretação quanto ao sujeito, vamos pra interpretação quanto ao modo. E quanto ao modo, a interpretação pode ser gramatical. E eu coloco, ainda na página 70, eu coloco sinônimos. Vejam na página 70 como eu coloco sinônimos. Sinônimos são importantes. A interpretação gramatical também é chamada de interpretação literal ou filológica. Caiu isso em concurso. MP do Mato Grosso do Sul. Interpretação filológica. É sinônimo de interpretação gramatical. Um modo de interpretar. A interpretação pode ser teleológica, perquire a vontade ou a intenção objetivada na lei. A interpretação pode ser histórica. Eu indago toda a origem da lei. Pode ser sistemática, onde eu interpreto a lei em conjunto com outras leis e com princípios. Pode ser progressiva ou evolutiva. E por fim, a interpretação pode ser lógica. Quanto ao modo, são várias espécies. Eu quero ir direto para a página 71, comecinho. Primeiro aspecto da página 71. Interpretação quanto ao resultado. É aqui que a coisa pega. A interpretação quanto ao resultado aparece como interpretação declarativa, restritiva e extensiva. Na interpretação declarativa, o resultado a que chega o intérprete corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer. Já na interpretação restritiva, para chegar na vontade, eu preciso restringir o alcance de uma palavra. E a interpretação extensiva, para chegar na intenção do legislador, eu preciso ampliar o alcance de uma palavra ou de uma expressão. Eu termino aqui essa classificação com um quadro. Eu quero que vocês vejam esse quadro. Esse quadro é importante. Ele resume a interpretação quanto ao sujeito, a interpretação quanto ao modo e a interpretação quanto ao resultado. Eu faço esse quadro, e aí, na própria página 71, eu trabalho algumas outras espécies de interpretação, mas o tema que chama a atenção está aqui na página 72. Eu uso a página 72 e seguintes para aprofundar a interpretação extensiva. É a mais cobrada. Se você fizer uma análise estatística, a interpretação extensiva é a mais cobrada. Por isso que eu quero dedicar o nosso estudo de hoje, principalmente analisando a interpretação extensiva. Na página 72, eu começo aprofundando a interpretação extensiva, dizendo Na interpretação extensiva, o intérprete toma uma palavra e amplia o seu alcance. Será que é possível, no direito penal, interpretação extensiva, que toma uma palavra do texto legal e amplia o seu alcance? Será que é possível a interpretação extensiva contra o réu? Posso tomar uma palavra, eu intérprete, valendo-me de determinado modo? Posso chegar a um resultado que amplia o alcance de uma expressão? Posso? Eu, sujeito, usando determinado modo, posso chegar num resultado que me obriga a ampliar o alcance de uma expressão? Isso em prejuízo do réu? É possível a interpretação extensiva contra o réu? Eu faço essa pergunta no comecinho da página 72 e eu cito três correntes. Uma corrente diz que não cabe interpretação extensiva contra o réu. A interpretação extensiva, se tiver que ocorrer, só pode ser a favor do réu. Interpretação extensiva contra o réu, pra essa corrente, viola a legalidade. Essa corrente tem um grande aliado. Veja aí na página 72, eu coloco o aliado. Qual é o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional? O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional e o Brasil ratificou os seus termos. Então, o Estatuto de Roma, ele entrou no nosso ordenamento jurídico com status supra-legal. O Estatuto de Roma diz que não cabe interpretação extensiva contra o réu. Se o juiz está na dúvida, no momento de interpretar, tem que interpretar da maneira mais favorável ao investigado, ao processado e ao condenado. Então, a primeira corrente não admite interpretação extensiva contra o réu. Se tiver que ocorrer a interpretação extensiva, que seja a favor do réu, jamais contra. Repito, essa corrente ganhou um importante aliado. Qual aliado? O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. O Brasil ratificou, ingressou no nosso ordenamento com status supra-legal. A segunda corrente, diametralmente oposta à primeira, fala que é possível interpretação extensiva, ainda que desfavorável ao réu. A finalidade do juiz é aplicar a lei e garantir a justiça. Se garantir a justiça significa interpretar extensivamente e interpretar extensivamente no caso desfavorece, prejudica o réu, que assim seja. O juiz está garantindo a justiça. E essa segunda corrente, ela nos provoca da seguinte maneira. Onde está, na Constituição ou no Código Penal, alguma proibição da interpretação extensiva contra o réu? Onde é que está? Em nenhum momento o constituinte ou o legislador proíbe a interpretação extensiva contra o réu. Então, se a primeira corrente nega, a segunda corrente admite. A terceira corrente, aí a terceira corrente já está na página 73. A terceira corrente é capitaneada por Zaffaroni e Pierangeli. A terceira corrente, ela diz o seguinte. De fato, em regra, não cabe interpretação extensiva contra o réu. De fato, em regra, não cabe interpretação extensiva contra o réu. Salvo quando interpretação diversa redundar numa proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Então, em regra, não cabe interpretação extensiva contra o réu. Salvo quando outra espécie de resultado, uma interpretação restritiva ou declarativa, implicar em proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Então, esta terceira corrente admite interpretação extensiva contra o réu, ainda que de forma excepcional. E você quer saber aonde que a coisa vai pegar? E eu cito isso no finalzinho da página 73, já fazendo referências ao pacote anticrime. Finalzinho. Então, quem tem a edição 2019 não vai se deparar com o exemplo que eu vou dar agora. Quem tem a edição 2020, tranquilo. Então, você que tem a 2019, atualiza aí. O pacote anticrime, ele colocou no artigo 157, parágrafo 2º, uma nova causa de aumento. Na verdade, ele restaurou uma causa de aumento que tinha sido revogada em 2018. Voltou a servir como majorante do roubo o emprego de arma branca. Roubo com arma branca tem a pena majorada de um terço até metade. Eu pergunto, o que é arma branca? Certamente, uma primeira corrente vai trabalhar com interpretação restritiva. Vai decidir que arma branca é somente aqueles instrumentos com formato, se não faca, com formato de faca. Outra corrente vai trabalhar com interpretação extensiva. Outra corrente vai dizer, não. Arma branca é qualquer instrumento, com ou sem formato de faca, que sirva para o ataque ou para a defesa. Então, essa segunda corrente, que admite a interpretação extensiva contra o réu, ela vai ajustar ao termo arma, arma branca, faca, tesoura, lâmina de barbear, pedaço de madeira, por exemplo, com pregos. Porque essa segunda corrente, ela toma a expressão arma branca e amplia o seu alcance. Ao contrário da primeira corrente, que toma a expressão arma branca e restringe o seu alcance. E eu te garanto que vai prevalecer a segunda corrente, porque ela já está na jurisprudência há muito tempo. Há muito tempo a jurisprudência já trabalha a interpretação extensiva no termo arma. Mesmo quando existia o decreto 3665 de 2000, nós tínhamos um decreto de 2000, decreto 3665, que definia a arma branca. E definia a arma branca de maneira muito restritiva, e a jurisprudência nunca deu bola para esse decreto. Agora não vai dar bola mesmo, porque esse decreto foi revogado ano passado. Esse decreto não existe mais, foi revogado ano passado. Então o decreto que poderia ajudar aqueles que defendem uma interpretação restritiva, não existe mais. Por isso que eu ouso aqui afirmar que vai prevalecer a interpretação extensiva do termo arma branca. Tá ok? Você que tem as edições anteriores, anotem aí esse exemplo. Na edição de 2020, está no finalzinho da página 73. Aí, para sair da página 73 e já começar a página 74, eu faço um alerta. Eu já começo passando da página 73 para a página 74 fazendo um alerta. Você não pode confundir interpretação extensiva com interpretação analógica. Quando eu dou aula presencial, eu costumo fazer essa pergunta para os alunos e, ó, 90% erra. Você não pode confundir interpretação extensiva com interpretação analógica. Na interpretação extensiva, o que eu falei? Eu tomo uma palavra e amplio o seu alcance. Eu tomo uma palavra e amplio o seu alcance. Arma branca abrangendo qualquer instrumento com ou sem formato de faca. Isso é interpretação extensiva. Eu tomo uma palavra e amplio o seu alcance. Arma branca, amplio o seu alcance. Já na interpretação analógica, não. Na interpretação analógica, eu tenho, na verdade, uma interpretação intralégem. Olha o que eu escrevo, ó. Na interpretação analógica ou intralégem, o código, atendendo ao princípio da legalidade, detalha todas as situações que quer regular e, posteriormente, permite que aquilo que a ela seja semelhante possa também ser abrangido no dispositivo. Rogério, confesso que eu queria que você explicasse. Bom, eu vou explicar. Por isso, estude com o autor. É pra eu olhar esse parágrafo, ler esse parágrafo. Se você ficou com alguma dúvida, eu explico melhor esse parágrafo. Na interpretação analógica, o legislador, ele dá exemplos, mas sabendo que não tem como prever todas as situações possíveis, ele encerra de maneira genérica, permitindo ao intérprete encontrar hipóteses semelhantes. Se você ainda não entendeu, abra o artigo 121, parágrafo 2º. Eu dou esses exemplos no final da página 73 e no começo da página 74. Vai lá no artigo 121, parágrafo 2º. Incisos 1, 13 e 4. Você tem exemplos de interpretação analógica. O inciso 1 diz o quê? O inciso 1 diz... Isso é a interpretação analógica. Ele dá exemplos de torpeza, exemplos de homicídio praticado por motivo vil, ignóbil, repugnante. Ele dá exemplos. Quem mata mediante pago ou promessa de recompensa. Mas a torpeza não se esgota nesses exemplos. Então ele encerra de maneira genérica, permitindo ao intérprete encontrar outras hipóteses em que o homicídio é vil, ignóbil e repugnante. Vai no inciso 3. O inciso 3, ele fala do homicídio qualificado pela tortura, emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia. Mas ele não tem como prever todas as hipóteses de crueldade. Ele deu exemplos. Todas as hipóteses de incídia. Todas as hipóteses em que de um homicídio resulta perigo comum. Ele deu exemplos. E aí ele encerra de forma genérica, permitindo ao intérprete encontrar outros casos. Vejo como não se confunde com interpretação extensiva. Na interpretação extensiva eu tomo uma palavra e amplio o alcance. Na interpretação analógica, não. Eu tenho exemplos e um encerramento genérico para servir de base para o intérprete. Ó, se você quer um exemplo agora para matar pau aqui, embriaguez ao volante. Na embriaguez ao volante, leia o 306. Ele pune aquele que está dirigindo veículo automotor sob efeito de álcool ou substância de efeitos análogos. Ele deu um exemplo de uma substância que retira a capacidade psicomotora do motorista. Ele deu um exemplo. Mas ele admite que nós temos outras substâncias que devem configurar o crime. Isso é interpretação analógica. Se você entendeu a interpretação analógica, na própria página 74, no item 4, eu alerto você não confundir a interpretação analógica com a analogia. Até porque a analogia não é forma de interpretação. A analogia é forma de integração. Na interpretação, eu tenho o que interpretar. Na analogia, eu não tenho o que interpretar porque eu estou diante de uma lacuna. Eu não interpreto lacuna. Eu integro lacuna. Por isso que a analogia não é forma de interpretação. Analogia é forma de integração. Eu pressuponho lacuna. Para nós trabalharmos a analogia no direito penal, eu tenho que observar dois requisitos. Como assim dois requisitos, Rogério? Eu alerto esses dois requisitos passando da página 74 para a página 75. Como dois requisitos? Eu estou lendo aqui manuais outros e os manuais falam que basta a analogia ser em Bonamparte e eu posso aplicá-la no direito penal. No direito penal, eu só não posso aplicar a analogia em Bonamparte. E agora você vem me falar em dois requisitos, Rogério? Qual é o segundo requisito? Pois é, é aqui que você tem que tomar cuidado. Eu alerto que para aplicar a analogia no direito penal, ela tem que certamente beneficiar o agente. Ou seja, na analogia eu vou emprestar uma norma feita para um caso semelhante para beneficiar o agente. Na analogia, eu vou suprir a lacuna emprestando uma norma feita para um caso semelhante de forma a beneficiar o agente. E o segundo requisito? Eu tenho que estar diante de efetiva lacuna. Omissão involuntária do legislador. Muitas vezes se confunde silêncio eloquente com omissão involuntária. Não. Se o legislador propositadamente não quis abranger determinada situação, não me venha com a analogia com o pretexto de que está suprindo lacuna. Não faça isso. Te dou um exemplo. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês. Esse exemplo eu coloco, inclusive, na página 75. Olha o exemplo. Nos crimes contra o patrimônio, se cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, você quase sempre vai se deparar com a figura privilegiada, causa de diminuição ou substituição de pena. O furto tem modalidade privilegiada, a apropriação indébita tem modalidade privilegiada, o estelionato tem modalidade privilegiada e a receptação tem modalidade privilegiada, dentre outros. São crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça. O legislador resolveu privilegiá-los com substituição ou redução de pena. Agora, esse privilégio quase sempre pressupõe o quê? Coisa de pequeno valor ou pequeno prejuízo. Aí vem uma parcela da doutrina e fala, poxa, mas e quando for um roubo de coisa de pequeno valor, não tem o privilégio? Ele roubou, mas a coisa é de pequeno valor. Eu vou emprestar o privilégio do furto. Eu estou diante de uma lacuna, eu vou emprestar o privilégio do furto. Eu vou fazer uma analogia em Bonamparten. Está errado. Você não está fazendo uma analogia em Bonamparten. Você está legislando. Você não pode fazer isso. Mais do que integrar, você está legislando. Por quê? Porque o legislador não omitiu involuntariamente o privilégio no roubo. O legislador propositadamente não quis privilegiar crimes contra o patrimônio cometido com violência ou grave ameaça. Isso é um silêncio eloquente. Não é lacuna. Não cabe analogia. Compreendeu? Jóia? E eu termino essa página 75 fazendo aqui um quadro. É importante você observar. Esse quadro resume tudo. Ele diferencia interpretação extensiva de interpretação analógica de analogia. Esse quadro, eu entendo que ajuda muito. Eu faço muito isso no livro constantemente. Eu coloco esses quadros para ajudar na compreensão. Tá bom? Então já foram 30 minutos. É o tempo estipulado. Eu vou agora para as perguntas. Aliás, eu esqueci de avisar que tem direito a perguntas. as perguntas deveriam ser encaminhadas para o estudicomorogério.com.br Alguns já sabem que esse é o e-mail do estúdio com o autor e já mandaram aqui. Agora, eu esqueci de avisar. Bom, paciência. Saibam desde logo. Independentemente de aviso. Todas as nossas lives, eu trabalho essa interação. E essa interação, ela é feita por meio de um e-mail. Tem uma equipe e nós. O e-mail é estudicomorogério.com.br Paciência. Mas veio uma pergunta aqui, certamente. Certamente da Carol, que já deve ter assistido outras lives e sabe que existe esse e-mail. A Carol Bolina falou. Já não se refere à interpretação histórica. Pode dizer que o perfil da população carcerária seja um reflexo do direito luso-brasileiro, fruto da colonização, que se transmutou das ordenações filipinas até o nosso código penal atual? Então, veja, quando eu faço interpretação histórica, Carol, eu não estou fazendo uma interpretação histórica do nosso sistema processual, da nossa execução penal. Quando eu estou falando de interpretação histórica, eu estou interpretando um texto, uma palavra, uma expressão. E essa interpretação, eu me vejo obrigado a analisar a origem da lei. Quais foram as discussões no Congresso? Por que nasceu essa lei? Carol, olha um exemplo bom de interpretação histórica pra você. Quando veio a Lei Maria da Penha, muitos começaram a questionar se a Lei Maria da Penha, ela transformou ou não a ação penal na lesão corporal de pública condicionada pra pública incondicionada. Muitos ainda defendiam a representação. E no momento de você decidir se a lesão corporal deveria voltar a ser de ação penal pública incondicionada, no caso da violência doméstica, familiar contra mulher, ou se deveria permanecer pública condicionada, muitos foram na história da lei. Por que que nasceu a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha nasceu pra punir com mais severidade a violência doméstica e familiar. Poxa, então essa interpretação histórica da lei, me permite concluir que a ação penal mais coerente com essa finalidade punitiva, com essa finalidade punitiva, essa origem de direito penal punitivo, a ação penal mais coerente é a ação penal pública incondicionada. E foi o que prevaleceu. E foi o que prevaleceu. Tá bom? Pessoal, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, ativar os comentários. Eu sei que eu esqueci de passar o e-mail. Então eu vou permitir aqui, se vocês tiverem alguma coisa ou outra, pra perguntar. Se não, eu vou encerrar. Vou gravar este vídeo. Vou deixar salvo e vou colocar no canal do YouTube. Fiquem atentos ao site, fiquem atentos às redes sociais, tanto minha quanto da editora, porque a editora já está anunciando todo o programa, todo o cronograma das lives do estúdio com os vários autores. Nós temos vários autores que já aderiram. Matheus, Fred Didier, o Daniel Neves, tá bom? Então eu vou encerrar aqui e agradecer imensamente a paciência de todos vocês. Espero que tenham entendido, tá bom? Pessoal, um abraço grande.